Hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um Punch Ball caseiro, você tá ligado aquele negócio que os caras ficam assim ó Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um caseiro, tá? O que acontece? Esses Punch Balls que vendem por aí são muito caros, precisam de suporte, tá? E também eles dão muito problema mais pra frente, tá? De rasgar, de quebrar, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem um caseiro dando duas ideias, eu não vou ensinar a fazer, eu vou dar ideia, tá? Ideia, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo pra galera poder ver e vem fazer parte do canal ZGDC que é um canal pra todos os gostos. Galera, eu vou dar duas ideias, uma delas é essa daqui, tá? Por que eu não vou ensinar a fazer? Porque é fácil de fazer, tá? Basta você pegar e fazer, não tem segredo, tá? Esse aqui é um, tá? Eu peguei uma bolinha de fisioterapia, coloquei ela na fita, fechei, ela ficou desse jeito aqui, Passei uma corda e colei aqui na parede com fita também, tá? Deixa eu ver se eu consigo erguer aqui pra mostrar, ó Tá lá colado na parede, tá? Então essa daqui é a primeira ideia Aí, essa aqui é uma comum, tá? Pra você fazer isso aqui, você vem aqui Bate, ela volta, ó, tá? Você pode treinar reflexo também aqui na hora que ela estiver vindo E também o punch em bola, ela estiver voltando, ó Você bate, ela volta, tá? Não é pra ficar fazendo assim nesse daqui, tá? Esse aqui é só pra você treinar mesmo Mais reflexo e precisão, tá? A bolinha vai ficar movimentando Você vem aqui, bate, ó Ela vem e volta, tá? Bate, ela vem e volta, tá? Então esse aqui é um exemplo De punch em bola caseiro Que você pode fazer aí na sua casa Agora eu vou mostrar o segundo, tá? O segundo exemplo Eu vou tirar a minha câmera aqui pra mostrar pra vocês, tá? Não tem segredo também o segundo exemplo, ó Mostrar aqui pra vocês Ó, esse aqui é o segundo exemplo, tá? Isso aqui é uma garrafa Pode ser qualquer garrafa que você estiver na sua casa Pega uma corda Faz um vão com ela assim Enfia dentro da garrafa Fecha com a tampa E coloca alguma base Não precisa daquelas bases que tem no punch em bola Você pode colocar em qualquer coisa E essa sim Essa daqui já é pra fazer Que tá fazendo isso aqui, ó Tá? Você vem aqui E fica batendo Que ela vai ir e voltar E voltar, tá? Então galera Não tem segredo Tá? Essas duas aqui Que eu mostrei pra vocês São muito fáceis de fazer Tá? Então não tem segredo É a coisa mais fácil do mundo, tá? Você só vai precisar de uma garrafa Caso você queira fazer aquela outra Uma cordinha Fecha e coloca em alguma base Ou essa daqui Só passar uma fita na bolinha Se não tiver bolinha de fisioterapia Você pode fazer bolinha de meia, tá? Pode pegar aquelas bolinhas de meia E fazer também Não tem segredo, tá? Então é muito fácil de estar fazendo Tá? Tanto essa aqui Como a outra que é de garrafinha Beleza? Então se você gostou desse vídeo Gosta de um canal que é pra todos os gostos Se inscreve Deixa seu like E lembra de compartilhar esse vídeo Pra quem também gosta de boxe E quer fazer Esses equipamentos Que não tem condição de comprar Tá? Então vocês viram aí Que é muito fácil de fazer Sem segredo nenhum E espero ter ajudado vocês aí Se você gostou Se inscreve Vou ficando por aqui Valeu Fui Canal GDC é um canal pra todos os gostos